Olá família do meu canal Cairo Jardim, vamos a um rapidinhas da fofoca porque uma das participantes mais comentadas do Power Couple 5 desse ano parece que ainda não superou ter perdido o programa para os seus adversários no jogo Mari e Matheus e claro, também a sua galera, a galerinha que era próxima de Mari e Matheus afinal Débora continua alfinetando eles nas suas redes sociais e ainda digo mais, ela que está dizendo que foi prejudicada no programa e isso fez ela crescer mais ainda está fazendo sucesso a Débora eu quero saber se você acha que ela tem que superar e seguir em frente a vida dela ou não, tem motivo para tanta reclamação acompanhem primeiro ela alfinetando os ex-participantes do Power Couple até quem tentou me prejudicar me ajudou e a maioria saiu mais prejudicado do que eu vale a pena eu colocar a minha mão para prejudicar alguém? não é igual de pirô, não engole e vomita aceita aturou surta é aquelas frases de ginásio de ginásio alguns comentários mais curtidos na publicação dela lembrava da separação de Mirelle Jungner como esse que diz geral que causava intriga lá dentro se separando e vocês com o maior prêmio, o amor e ainda quem lembrou que ela está em vários programas de TV e não foi só isso muitos seguidores, claro, entenderam isso como uma provocação para os participantes do programa por falar em Débora, ela está fazendo vários programas na Rede TV gravou nos seus stories, inclusive dizendo que quer morar lá dentro para não ter que ir de casa para lá será que ela será contratada da emissora? acompanhem a gente está terminando de gravar aqui na Rede TV com a minha querida Albuquerque da minha irmã do Querque eu iria, agora eu vou ir para a clínica umas coisinhas para resolver na clínica vou estrear e depois cuidar da minha filha e essa é a rotina, gente vou mostrar meu camarim para vocês, já vou como é de praxe Rede TV com muito carinho aqui comigo com Bruno, hoje eu vim sozinha mas carinho enorme então tem que ser mostrado mesmo tem que ser valorizado muito obrigada a Rede TV daqui a pouco eu estou morando aqui vou ter uma suíte aqui na Rede TV vou ter que ir e voltar mesmo estou adorando é isso família você gostaria de ver Débora contratada por alguma grande emissora? sim ou não? diga para mim nos comentários não se esqueça, claro, de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal no canal o o o o o o o o o